Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, para você que é novo aqui e ainda não me conhece muito prazer, me chamo Romário, aqui nesse canal tenho como objetivo trazer as melhores oportunidades de sites e aplicativos de renda extra então se você é novo aqui, curte esse assunto e quer ganhar dinheiro, já clica nesse botãozinho vermelho aqui abaixo se inscreve no canal e vem comigo Galera, hoje eu quero mostrar para vocês dois aplicativos que pagam através do PIX e você consegue receber o seu dinheiro na mesma hora exatamente, de maneira instantânea, você clicou, solicitou o seu saque, o dinheiro já está na sua conta e eu vou fazer saques aqui em ambos os aplicativos e vou mostrar que realmente eles pagam em tempo real mas entenda, para você fazer o saque, obviamente, você precisa ter a quantidade mínima de pontos dentro do aplicativo não é porque ele paga na hora e eu estou aqui dando garantia de que você vai sacar no mesmo dia, que você vai sacar muito rápido não é isso, eu só estou querendo dizer que são aplicativos que a partir do momento que você tem a pontuação necessária você solicita o seu saque e o dinheiro já vai estar na sua conta bancária através do PIX tudo certo, então antes de te mostrar aqui na prática como funcionam esses aplicativos eu só vou pedir para você deixar um like nesse vídeo compartilha, pega o link desse vídeo também espalha nos seus grupos de WhatsApp, Facebook porque tudo isso colabora aqui com o engajamento do nosso canal e eu tenho certeza que tem uma galera aí que você conhece também que está querendo uma oportunidade como essa de ganhar dinheiro com celular usando aplicativos então, sem mais delongas, vem comigo agora que eu vou mostrar para vocês aqui como é que funcionam esses aplicativos na prática bom galera, então vocês já estão vendo aqui a tela do meu celular esses dois aplicativos que eu vou mostrar para vocês logo na sequência são aplicativos que eu já falei deles aqui de maneira separada no canal então são aplicativos que também já tem prova de pagamento e eu vou mostrar o pagamento aqui em tempo real porque eles pagam na mesma hora que você solicita o saque solicitou o saque, em poucos segundinhos o dinheiro já está na sua conta bancária e eu vou provar para vocês nesse vídeo e o primeiro dos aplicativos é o aplicativo Caching um aplicativo que eu gosto bastante já recebi muito dinheiro nesse aplicativo inclusive eu vou mostrar para vocês aqui todo o meu histórico de ganho dentro desse aplicativo e aqui é muito simples você vai fazer o download do aplicativo lembrando que eu vou deixar o link dos dois aplicativos aqui na descrição do vídeo para vocês baixarem, tá bom? vai ter um linkzinho aí para vocês fazendo o download como é que funciona? qual que é o seu trabalho aqui dentro do aplicativo? basicamente você vai coletar essas moedas aqui isso daqui é o cash é a moeda do aplicativo essas moedas você vai converter por recompensas em dinheiro e para você coletar essas moedas aqui você vai encontrar várias oportunidades a primeira delas são pesquisas remuneradas aqui você também encontra tarefas jogos, vídeos, você pode assistir vídeos e também você pode convidar os seus amigos além de fazer o check-in todos os dias você tem um prêmio diário basta você clicar aqui em resgatar e pronto, olha só já fiz aqui um resgate de 25 pontos e aí você vai utilizando aqui as outras oportunidades dentro do aplicativo na parte de convidar amigos você pode ganhar até 20% de tudo que os seus amigos fizerem dentro dos aplicativos nessa parte de vídeos você vai assistir anúncios, tá bom? são aqueles anúncios em vídeo então toda vez que você abrir um anúncio em vídeo você vai ganhar alguns pontos conteúdos de jogos pesquisas e tarefas então assim, não vou me aprofundar muito dentro das atividades do aplicativo porque é um tipo de atividade que todo mundo já conhece então vou focar mais aqui realmente em provar pra vocês que os aplicativos eles pagam na mesma hora então vocês vão ver que eu tenho bastante pontos aqui dentro do aplicativo tô com mais de 180 mil pontos então assim, vou clicar aqui na parte de saque e vou mostrar pra vocês aqui que são vários tipos de recompensas eles pagam através do Pix mas você pode, por exemplo, também resgatar através do Free Fire se você joga o Free Fire, você pode coletar diamantes pode sacar através do Google Play do Xbox, do Pug Mobile, do Mobile Legends então assim, são algumas opções que você tem mas se você quer realmente dinheiro direto na sua conta você vai sacar através de Pix então eu vou mostrar logo pra vocês aqui fazer um saque ao vivo na prática vou sacar 20 reais dentro do aplicativo e é o saque máximo que você consegue fazer de uma única vez e você precisa de 30 mil pontos então eu vou clicar aqui, vou escolher minha chave Pix no meu caso aqui o e-mail vou digitar minha chave e agora eu clico aqui em confirmar vai aparecer as informações do meu banco no caso aqui o PagSeguro vou clicar aqui em confirmar pronto, olha só aqui fala que vai cair em até 3 dias mas vocês vão ver que em poucos segundos o dinheiro já vai estar na minha conta já apareceu aqui a notificação olha só aqui chegou o dinheiro na sua conta recebemos uma transação de 20 reais e o seu dinheiro já está rendendo no meu e-mail eu também recebi parabéns, você recebeu uma transferência via Pix e aqui vocês vão ver a origem Caching LTD que é o nome do aplicativo então já está provado que esse primeiro aplicativo ele paga em poucos segundos depois que você solicita o saque então esse daqui é o primeiro aplicativo que eu queria mostrar para vocês o Caching então olha só clicando aqui nessa parte histórica vocês vão ver também que eu já recebi vários e vários pagamentos olha só isso aqui é tudo pagamento que eu recebi aqui no meio teve um pagamento que não foi aprovado não sei o que foi que aconteceu o pagamento falhou mas todos os outros olha só foram aprovados um monte de saque tudo de 20 reais olha só a quantidade de dinheiro que eu já saquei nesse aplicativo então vocês vão ver que foi bastante dinheiro o aplicativo que está pagando show de bola então assim o aplicativo Caching super aprovado recomendo demais para vocês e o segundo aplicativo que eu quero apresentar para vocês também é o aplicativo Daily Break é o aplicativo mais recente que eu venho utilizando aí há pouco tempo porém já recebi alguns pagamentos desse aplicativo e funciona da mesma forma ele é um pouquinho mais dinâmico tem mais opções então aqui você pode ganhar pontos lendo os artigos você pode ganhar pontos assistindo vídeos parece bastante com o YouTube inclusive você pode estar assistindo vídeos no aplicativo você vai ter as missões então aqui você cumpre missões e você pode estar ganhando pontos no aplicativo olha só aqui você vai ter o check-in diário por exemplo vou clicar aqui no check-in e já vou receber uma recompensa aqui de 5 mil pontos e vocês vão ver que as recompensas elas são progressivas e aqui você tem tarefas diárias olha só leia um artigo você já vai ganhar mais uma recompensa compartilhar no Facebook você ganha outra recompensa leia um artigo push leia 3 artigos push você também vai ter aqui uma roleta da sorte olha só aqui você pode estar girando para você ganhar pontos então todos os dias você vai ter um giro gratuito vou girar aqui para mostrar para vocês e aqui eu ganhei 1.800 pontos e se você quiser girar novamente basta você assistir um anúncio em vídeo então aqui vocês viram que são bastante oportunidades de ganhar pontos você também pode estar convidando seus amigos então como eu havia falado o meu foco aqui não é mostrar o funcionamento do aplicativo em si é mostrar realmente que ele paga na mesma hora então eu vou fazer um saque aqui para mostrar para vocês então aqui você tem duas maneiras de você estar recebendo o seu dinheiro que é essa PagSmile Wallet que é uma carteira onde você pode fazer a retirada para essa carteira e de lá você coloca o dinheiro na sua conta e você pode fazer também através do Pix diretamente na sua conta o que vai mudar aqui essa PagSmile aqui ela tem alguns mínimos de pagamento menores então fica um pouco mais fácil você sacar mas a partir de 8h33 você já consegue sacar direto no Pix também então assim eu não estou mais recomendando essa opção aqui de PagSmile Wallet porque antes no tempo que eu conheci esse aplicativo aqui o mínimo para saque direto no Pix era esse mínimo aqui de 166 então é um pouquinho difícil de alcançar por isso que eu recomendava você utilizar realmente essa PagSmile Wallet mas agora a partir de 8h33 você já consegue sacar aqui dentro do aplicativo tranquilamente então vocês vão ver aqui que eu tenho mais ou menos 19 milhões de pontos dá para me fazer um saque aqui de 33 reais quer dizer não vai dar para fazer o saque de 33 são 20 milhões de pontos falta pouca coisa aqui para eu conseguir fazer o saque de 33 então eu vou ter que fazer aqui um saque de 16h66 para mostrar aqui para vocês e aí o que você vai ter que fazer você vai colocar aqui o seu nome completo o tipo de certificado você escolhe aqui CPF e CPJ acredito no seu caso CPF aqui em número de identificação quando eu fiz o saque pela primeira vez eu coloquei o número do meu CPF e funcionou perfeitamente não tive problema nenhum não sei se é exatamente o número do CPF mas pode colocar que dá certo coloca aqui o tipo de conta Pix e insere a chave do Pix então assim eu vou colocar essas informações aqui e eu já volto aqui para dar continuidade com vocês bom pessoal então já preenchi tudo aqui vou clicar agora em confirmar o saque vou clicar aqui em confirmar e pronto aquele solo que vai ser entrei o dinheiro também de 1 a 3 dias assim como no aplicativo Cash mas vocês vão ver que em poucos segundos o dinheiro já vai estar aqui creditado na minha conta então basta a gente aguardar alguns segundinhos então olha só esse daqui teve um delayzinho de mais ou menos uns 2 minutos então eu tive que dar uma cortadinha aqui olha só mas vocês vão ver que o dinheiro já está aqui na minha conta olha só recebi R$16,66 e aqui também no meu e-mail vocês vão ver eu recebi diretamente Parking Smile Intermediação de Agenciamento de Negócios LTDA que é exatamente aqui do aplicativo Daily Break então Daily Break mais um aplicativo que paga na mesma hora que você solicita o saque está funcionando perfeitamente recomendo demais bom pessoal então é isso vocês viram que os dois aplicativos eles realmente pagam na mesma hora que você solicita o saque lembrando mais uma vez que eu não estou dizendo que você vai baixar o aplicativo hoje e já vai estar sacando dinheiro você precisa obviamente coletar os pontos primeiro mas é um incentivo você utilizar um aplicativo que você sabe que assim que você conseguir chegar na sua recompensa você já vai receber o seu dinheiro sem ter que ficar esperando três dias uma semana dez dias como tantos outros aplicativos então acredito que é um combustível a mais para você estar utilizando esses aplicativos então é isso se tiver ficado qualquer dúvida se tiver qualquer sugestão deixa um comentário aqui abaixo um forte abraço a todos vocês fiquem com Deus e até a próxima então então